Personagens do Novo Testamento, falemos agora de quarto, quarto é interessante, no Novo Testamento nós temos o irmão segundo, temos o tercio que significa terceiro e temos o quarto, o irmão quarto. O irmão quarto aparece em Romanos capítulo de número 16, versículo de número 23, junto com outros personagens que nós já mencionamos em outros vídeos, olha só. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja, saúda-vos Erasto, nós já falamos também de Erasto, procurador da cidade e também o irmão quarto. O irmão quarto é o trigésimo quinto nome nessa enorme lista de Romanos capítulo 16 e o último nome que aparece. O irmão quarto, ele ficou bem conhecido pelos irmãos que teve aqui o seu nome mencionado, Romanos 16, versículo 23 e em Romanos 16, versículo 23 aparece então o irmão quarto. Quarto, não é interessante o nome dele, não é interessante o nome dele, não é interessante o nome dele, quarto, nome bem sugestivo, nós quando pensamos no quarto, pensamos no quarto de dormir. Mas o irmão quarto, ele aparece aqui em Romanos 16, verso de número 23, ainda mandando saudação junto com Gaio e com Erasto, era um irmão serviçal no Senhor. Parece que o irmão quarto, parece que o irmão quarto também era um bom hospedeiro, né, junto com Gaio, então o irmão quarto aparece aqui. Que Deus se abençoe, que você acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. E subscreva esse canal e divulgue para amigos, familiares e parentes. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.